Ainda deve funcionar. Se a água passa por aqui, eu também passo. Tem algo bloqueando. Algo deve estar travando o mecanismo. Preciso gerar isso eu mesma. Pronto. 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 Tenho que achar um jeito de atravessar. Pronto. Não, não, não! Não, não, não! O que tem atrás dessa porta? A caixa pode estar aqui. E o Shell e o Shaq Shell protegendo a caixa. Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Não! Não posso pegar mais nada. 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 para posicionar as fontes para que a água chegue na roda. A água chegue na roda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assim. Quase pronto. De onde eles estão vindo? O que é isso? 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 O que é isso?